O jornalista norte-americano Glenn Grimaldi foi denunciado pelo Ministério Público Federal pelos crimes de associação criminosa e de interceptação telefônica sem autorização judicial. A denúncia é derivada do material que vazou a série de reportagens Vaza Jato, que expôs diálogos de membros da Operação Lava Jato, incluindo o então juiz Sérgio Moro, publicada no site The Intercept Brasil em 2019. Nossa equipe conversou sobre o assunto com Leandro Demori, um dos editores do portal. Acompanhe. No início desta semana fomos surpreendidos com a denúncia do Ministério Público Federal contra o jornalista Glenn Grimaldi. Nós viemos aqui à sede do The Intercept Brasil, no Rio de Janeiro, conversar com Leandro Demori, um dos editores do site. Demori, obrigado por nos receber. Como é que vocês receberam essa denúncia? Foi realmente uma surpresa para a equipe? E como é que medidas estão sendo tomadas a respeito disso? Foi uma surpresa porque o próprio inquérito da Polícia Federal não tinha apontado crime nas exatas mesmas conversas que agora esse procurador encontrou. Evidências que levaram a denúncia, né? Então a gente já estava relativamente tranquilo em relação a isso. No Brasil a gente nunca ficou tranquilo em relação a nada, né? Mas a gente estava... A Polícia Federal fez um inquérito, fez uma investigação muito completa, muito complexa, analisou essa mesma conversa e inclusive elogiou a postura do Glenn no trato com essas pessoas. Vocês falam do uso político do Ministério Público e também apontam que não é. Não foi a primeira vez que esse promotor em específico tomou esse tipo de atitude, né? Que foi contra o Felipe Santa Cruz, presidente da OAB. Quem critica o Moro está na mira do Ministério Público? Olha, aparentemente na mira desse procurador, sim, né? Parece que ele virou a guarda moral do Sérgio Moro. Se você tocar no Sérgio Moro, ele se coloca na frente. Eu lamento muito porque como jornalista a gente recorre ao Ministério Público, aos Ministérios Públicos Estaduais, no próprio MPF, muitas vezes, né? Existem procuradores muito corajosos no Brasil, fazendo trabalho incrível em regiões muitas vezes isoladas, correndo risco de vida. Pessoas verdadeiramente heróicas, os heróis anônimos do nosso dia a dia. Muitos deles estão no Ministério Público Federal, muitos deles estão nos Ministérios Públicos Estaduais. Muitos são procuradores locais que estão enfrentando poderosos locais. Então, eu lamento que existam pessoas no Ministério Público Federal que, o que tudo nos indica, usando um poder que foi conferido a eles pela sociedade, por nós, né? Para fazer esse tipo de denúncia, ao nosso ver, completamente descabida, né? Em relação ao Masa Jato, a gente acompanhou a gravidade das revelações que vocês fizeram, mas não viu nenhum desdobramento, nenhuma ação judicial, uma consequência mais firme, mais concreta com relação a isso. Teve impactos, sim. Teve a revisão da prisão de segunda instância. Isso está ligado a Vaza Jato diretamente. Sem a Vaza Jato, talvez o Supremo não tivesse nem pautado essa questão. Teve a instituição do juiz de garantias. Isso é um impacto que veio na estenda da Vaza Jato. Teve o enxugamento do pacote de crime do ministro Sérgio Moro. O principal ministro vai para o governo com o seu principal projeto. Esse projeto é completamente desidratado e, na hora que ele é aprovado, coisas que seriam terríveis para a sociedade não passam pela Câmara e pelo Senado, isso é um impacto absurdamente relevante da Vaza Jato. Então, a gente não pode diminuir essas questões. Essas coisas não aconteceriam sem essas reportagens. Voltando à denúncia contra o Glenn, como é que isso impacta no trabalho aqui da redação, do T7? Afeta, de certa maneira, a conduta dos jornalistas? Porque a gente vê que é uma tentativa de criminalizar o trabalho jornalístico. Lógico. A gente continua reportando, a gente continua escrevendo nossas matérias. Esse tipo de coisa não nos intimida. Pelo contrário, nos motiva a mostrar cada vez mais como essas pessoas que estão nos intimidando e quem elas realmente são. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.